Olá, eu sou o Daniel Godri Jr. e hoje duas coisas que um líder não pode e não deveria fazer. Não pode, porque às vezes, infelizmente, o líder sabe o que está fazendo e faz de propósito. E não deveria, porque às vezes, sem saber, você faz uma dessas coisas. A primeira coisa que o líder não deveria e não poderia fazer é colocar um funcionário, um colaborador na frigideira. É, fritar o cara, fritar o cara. Sabe o que é fritar o cara? É quando você pega uma pessoa nova, que não tem aptidão, que não aprendeu a fazer, que não conhece a organização, que ainda não tem a capacidade técnica para fazer e você dá para ele logo um desafio muito maior que a capacidade dele. Você frita a pessoa, frita, torra a pessoa. Ela se queima na organização. E se queima, talvez não por culpa dela, é culpa do líder, que não esperou amadurecer, que não equipou a pessoa com as ferramentas certas para que ela pudesse desempenhar aquele trabalho. Mas também tem, infelizmente, pessoas e líderes que gostam de colocar as pessoas, sabe onde? Aqui, na geladeira. E na geladeira é justamente o contrário. É quando a gente pega uma pessoa, sabe que aquela pessoa tem potencial, sabe que aquela pessoa é boa, sabe que aquela pessoa sabe fazer, mas porque por um motivo a gente não simpatiza com ela, não gosta dela, a gente bota ela na geladeira. E sabe o que é colocar na geladeira? Pegar uma pessoa que tem um enorme potencial e jogá-la num canto para que ela não faça nada. Uma pessoa que tem um enorme potencial e não desafiar essa pessoa. não contar com essa pessoa, não colocar desafios para essa pessoa. Coloca o cara na geladeira. Aí a pessoa vai esfriando, vai esfriando, vai esfriando e vai para outra organização onde ela brilha. E por que brilha? Porque ela tem espaço para brilhar. Então se você é líder, se você está em uma organização, se você é gerente, se você é supervisor, cuidado! Não frite as pessoas e não coloque o seu colaborador na geladeira. Se você gostou desse vídeo, tem mais no nosso canal. Clica e curta o nosso canal. Curta esse vídeo, mas curta também o nosso canal. Seja um seguidor do nosso canal, tá bom? Um abraço e até a próxima! Tchau!